O segundo exame mais importante de ultrassonografia é o exame de morfológico segundo trimestre, que ele é realizado entre 20 a 24 semanas. Vamos dar uma pincelada para vocês aqui hoje de um exame, o que é o exame morfológico de segundo trimestre. Essa paciente aqui está de 20 semanas, ela já fez a translucência e agora está fazendo o morfológico de segundo trimestre. Então aqui nós temos o útero, naturalmente o útero fica um pouco maior, só dá para ver por partes, o colo continua aqui, essa região aqui, a neita cefálica, onde é que está a cabeça, a orelha do neita está aqui nessa região assim, mais ou menos, aqui está a cabeça, aqui está o pescoço, as costas da neita aqui, a pouponcinha aqui, a piscina aqui, a piscina aqui, a perna vem para cima assim, o peito da neita vem para cá. O escuro ali é tudo água, você dá para ver que é tudo líquido amniótico, essa parte mais branca aqui, essa parte branca aqui é placenta. No morfológico, lógico, a gente vai ver a anatomia do neném, cada médico tem um jeito de fazer o exame. Eu gosto sempre de começar pela cabeça, a parte de cima do crânio, como se ele estivesse sentado no chão, a gente está de pé olhando de cima para baixo, da parte alta da cabeça, a parte branca aqui é a calota crâniana, aqui dentro é o cérebro, você sabe, a imagem do tração é sempre em fatias, então a gente vê aqui, estou fazendo um corte na cabeça do neném, aqui a gente vê o ventrículo lateral, o corno posterior, aqui é o átrio do ventrículo, esse branquinho aqui é plexicoróide, estamos fazendo o exame morfológico, estou detalhando aqui dentro do cérebro quais são as partes principais que a gente dá uma olhadinha. A gente vê se está na minha linha mediana, aqui estão os tálamos, aqui estamos vendo o cerebelo, repara aqui o cerebelo, esse aqui é o controle do movimento, e por trás é a externa magna aqui, e aqui nós estamos vendo as órbitas, o oco do olho, e a gente vê dentro das órbitas, a gente vê o cristalino, a lente ali dentro do olho, aqui está a lente, aqui está a outra lente do outro olho, e a gente mede então essas estruturas, o diâmetro interorbitário externo aqui, as órbitas, aqui também o interno, o diâmetro interorbitário interno, o rosto é mais fácil para a gente entender se tem alguma alteração, fazendo o exame volumétrico. Tem um pedacinho do cordão umbilical que está passando aqui, olha o cordão umbilical subindo aqui, está vendo ali, o rosto do neném, um pouquinho mais para cima, dá para ver que o rosto está perfeito ali. Enfim, é desse jeito que a gente vai, cada parte do neném, a gente vai olhando com mais detalhes, naturalmente tem um protocolo, e vai esticando ali cada parte, a cabeça, a parte do tronco, o abdômen, e os membros. Além disso, faz a avaliação do líquido amniótico, a frequência cardíaca, tem todo um protocolo ali que a gente vai fazendo. Repara aqui, essa parte aqui é o estômago, esse pretinho é o estômago, e esse outro pretinho aqui é a bexiga. Dá para ver também as costelas aqui, as costelinhas aqui, cada ponto desse aí é uma costela, dá para perceber, faz uma sombrinha por trás, faz as sombras assim, as costelinhas. A Giovana Pereira está comentando que é tão bom quando está pequenino assim, que a gente consegue ver bem na ultrassom. Depois que estão maiores, fica difícil ver, porque está bem encolhida, exatamente. O tamanho do transdutor, esse aqui é o transdutor, tá? Esse aqui é o volumétrico, o transdutor volumétrico. O tamanho do transdutor é sempre o mesmo. Então, no comecinho, o neném fica inteirinho aqui embaixo. À medida que vai crescendo o neném, só vai ver por partes. Então, é como a Giovana comentou aqui, é bom quando é pequenininho, que dá para o ventreiro, depois ele fica mais difícil de entender. Esse aqui já está no tamanho médio, já está com 20 semanas, já não está tão fácil de entender. Existem também outros fatores que dificultam aí, no caso, quando tem pouco líquido, também fica mais difícil de ver, né? A gente precisa do contraste do líquido para poder entender as estruturas. Muito bom, vamos só então fazer aqui, confirmar aqui para o paciente aqui, qual é o sexo do neném. Aqui nós estamos vendo a região da genitália do neném. Reparem, uma coxa está aqui, a nádega, a outra nádega, a coxa vem para cá. Atenção, o neném, o sexo, sexo, sexo. E aí, é gatinha ou guri? Sexo guri, pipi e bolso crotal. Bem legalzinho, né? Sexo masculino, o sexo guri. Muito bom. Vimos aqui então, no neném de 20 semanas, vimos algumas partes da parte de como é feito o morfológico do segundo semestre. Parabéns, parabéns. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima transmissão. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu te convido a dar um like e se inscrever em nosso canal. Semanalmente, nós estamos postando aqui vídeos e matérias sobre o universo da mulher grávida, do mundo da gestação. Muito obrigado. Até a próxima transmissão. Legenda Adriana Zanotto